Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia, pra quem não me conhece, eu sempre tô falando de achadinhos, comprinhas pro ar, com aquele preço que a gente ama, a decoração, então se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui pra não perder nada. O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, olha quanta coisa tem aqui, vou mostrar um por um pra vocês e também valores. Eu achei, simplesmente, a Shopping Loja Física, acabou de abrir aqui na minha cidade, que é Juiz de Fora, a Tubarão Atacadão. Vocês já compraram nessa loja? Eu simplesmente fiquei perdida lá dentro e pirei, porque é muito barato, tem muita coisa e é muito grande. Essa loja eu sei que tem no Rio de Janeiro, em várias cidades, aqui em Minas tem em Betim e agora em Juiz de Fora, mas tem algumas coisas no site também. Se você quer ver tudo que eu comprei, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, vamos começar logo. A minha primeira compra na loja foi esses pratos, que eu achei lindo, porque eu não tenho prato assim, a minha mesa é de quatro lugares, eu não tinha quatro pratos fundo e raso iguais pra quando eu recebia visita. Então eu gostei desse modelo, porque esse raso aqui é enorme. Olha como fica lindo os dois juntos, ó. Imagina na mesa posta, arrumadinho. Vai ficar super elegante, eu achei lindo. E o preço? Bom, na internet, a marca é essa daqui, ó. Na internet, o mais barato desse prato tá R$30,00 cada. Na loja física da Tubarão, eu paguei R$22,00 em cada prato, tanto o raso quanto o fundo, mesmo preço, tá? Então super compensou, porque ele é ótimo, é enorme o prato raso, esse é muito grande. E o prato fundo também. Olha que lindo! Tem várias outras cores lá, mas como eu queria, assim, ó, o conjunto igual, o raso e o fundo, eu acabei tendo que escolher esse. Tinha preto desse e tinha verde também. Aí eu peguei esse, que é um azul acinzentado. Ainda nessa parte de louça, eu comprei essas tigelinhas aqui, porque eu não tenho, eu só tenho duas e elas eram fininhas, sabe? Quando colocava alguma coisa quente, tipo caldo, queimava a mão. Essa não, é bem grossa. E olha que lindo o acabamento. Foi R$10,00 cada. Fala se não é o preço de chope, gente, ó, eu amei. Então eu comprei quatro. Tem várias cores lá também, branco, rosa, azul, mas eu quis as pretinhas pra ficar diferente do que eu geralmente tenho. Ó, são de 320 ml cada. Amei! Ótima comprinha. Comprei também, gente, tapetes pra cozinha passadeira. Eu vou abrir aqui no chão pra mostrar pra vocês. Mas olha que coisa mais linda essa. Eu amei. Sabe quanto? Foi R$17,00. Comprei mais uma passadeira também. Essa é preta com branco, geométrica, e ela é muito grande. Eu vou colocar no chão também. É emborrachada atrás. Foi R$27,95. Tem várias outras cores, mas eu gostei dessa pretinha pra ficar diferente do que eu já tenho. Vocês gostaram? Vou colocar ela na cozinha pra vocês virem. Comprei essa tigela aqui, gente, que é da Tramontina. Vocês sabiam que a Tramontina tinha louça? Eu acho que eu tava dormindo, que eu não sabia. Eu amei. Ela é enorme. É muito boa mesmo. Me arrependi de não ter comprado duas pra fazer minhas apostas, sabe? Pra servir igual. Foi R$29,90. Aqui tá as medidas dela. Ótima, viu? Muito grossa, muito resistente. E ainda da Tramontina, eu comprei xícaras. Comprei quatro. Tudo eu compro quatro, porque aqui a minha mesa só tem quatro lugares. Ela tem 240 ml cada. E é aquelas xícaras que a gente vê em hotel. Todo hotel tem essa xícara, tá vendo? Porque ela é mais achatada. E aqui ela é empilhável. Pra quem tem pouco espaço em casa, olha que maravilha. Dá pra guardar assim, ó. Empilhada. Foi R$9,90 cada uma. Também são da Tramontina. Amei mesmo as louças. Fiquei fã da Tramontina de louça também. Então, essa foi... Essas foram as comprinhas de itens de cozinha. Agora eu vou continuar o vídeo mostrando mais comprinhas. Eu sou apaixonada por organizador de geladeira, de acrílico. Mas eles costumam ser muito caros. Não sei se vocês já olharam o preço. Eu comprei ano passado alguns pra minha geladeira. Eu comprei só três. Porque tava, gente, R$30 cada um negocinho desse aqui. Sabe quanto tá nessa loja Tubarão? R$11,95. Eu amei. Comprei quatro de uma vez. Olha que legal. A medida tá aqui, ó. R$15,30. E assim que eu organizar a minha geladeira de novo, eu compartilho com vocês. Vou tirar aqui o papel só pra vocês verem. Ó, essas coisas de acrílico costumam ser caras. E lá tava super compensando. Valeu que pena demais, gente. Comprei dois organizadores também desse aqui de acrílico. Porém, com puxador. Pode ser usado em geladeira, como eu vou usar. Mas pode usar em armário também, viu? Pra organizar. Esse aqui foi um pouquinho mais caro. Mas ainda assim, muito mais barato do que eu já paguei. Foi R$15,00 cada. Comprei dois. Quem me acompanha sabe que eu sou a louca da Mina e do Mickey. Eu vi essa moringa linda pra colocar água na geladeira. E comprei. Foi R$24,90. Ela é de plástico, mas é um plástico resistente. Eu acho que vai durar. Vamos ver. Eu achei linda. Muito fofinha. Então, por isso eu comprei. Comprei também, gente. Esse aqui eles chamam de potiche. Mas eu chamo de bomboniere. Porque eu coloco bala, bombom. E eu amei a cor dessa daqui. Olha que linda. Ela tem tipo um cintilante aqui. E é da mesma cor do meu lustre aqui da sala. Acho que vai combinar demais com a minha decoração. Foi R$9,95 também. Muito baratinho as coisas. Amei. Fiz muitas comprinhas. Entrando na parte de cama, mesa e banho. Como eu acabei de fazer uma comprinha de roupa de cama na Shopee. Eu não comprei muita coisa. Eu comprei essa fronha aqui. Que é enorme. Muito grande. Eu vou até dobrar ela aqui. Pra gente conseguir mostrar pra vocês direito. De bolinha cinza. No vídeo ela tá preta, mas é cinza. Olha o acabamento da costura. Ótimo. Tá vendo? Tem essa barra aqui toda retinha. Bem bonita. O tecido é bem grosso, viu? E foi R$11,95 também. Lá tem fronhas a partir de R$5,00, gente. Dá pra comprar muita fronha. Ela vem assim, embaladinha. Que tem a medida dela e a marca. Amei. Super aprovada. E comprei também mais dois porta-travesseiros brancos. Que é sempre bom ter branco, né? Porque suja mais. Então, é dessa marca aqui, ó. Vera Lúcia. A medida tá aqui. R$50,70. Ele tem R$190,90. Então, quanto mais fios, melhor. Toque de seda, gente. Aquele acetinado bem gostosinho de passar a mão. E foi R$11,00. Vocês acreditam? Olha que linda. Amei. Quero comprar mais cores depois. Voltar lá pra comprar. Ó. O acabamento. Linda, né? Tem outras cores, tá? Eu comprei também esse jogo de cama aqui. Que é Queen. Apesar da minha cama ser casal, eu gosto de comprar Queen. Porque fica melhor quando o meu colchão é muito alto. Olha que gracinha. Achei linda. Aí veio duas fronhas. R$39,95. O kit, tá? Do Queen. O casal tinha ainda mais barato. E o lençol de elástico. Rosinho. Tem várias estampas, viu? E tem vários lençóis avulsos. Fronhens. Essa Airfryer, gente, tá R$229,00 na loja dessa marca. Essa eu não comprei, viu? Eu ganhei. Essa Airfryer. As outras coisas foram comprinhas. Mas essa Airfryer eu ganhei. Porque a loja estava inaugurando. Convidou algumas pessoas pra ir antes da inauguração lá. Conhecer a loja. E eles deram um brinde pra todas. Teve seguidora minha que foi comigo fazer compras. Ganhou voucher também pra fazer compras. Ganhou Airfryer, ganhou muitos brindes. Vou deixar aí uns stories que eu fiz no Instagram pra vocês verem. Teve um sorteio lá. Até compartilhei aqui com vocês. E a seguidora foi sorteada. E ela aproveitou muito. E ganhou também a Airfryer, mas outros brindes. Gente, tô aqui já no Tubarão esperando com a Andresa. Ganhadora do sorteio. A gente vai fazer muitas comprinhas. Em breve a gente mostra nossas escolhas pra vocês. Oi, gente. Olha esses carrinhos aqui. Ainda não é nem das compras. Agora que a gente vai começar ganhando. Vou mostrar pra vocês quanta comprinha a Andresa fez aqui, ó. Com voucher dela. Comprou presente pra filha dela, Helena. Comprou roupa de cama. Aqui são os brindes, tá? Isso aqui não vai descontar do voucher. Ela ganhou a mais. Tudo isso aqui desse lado. E aqui estão as comprinhas. Você gostou, Andresa? Amei, ó. Super aprovado. Ai, que bom. Fiquei feliz. Essa Airfryer aqui, como eu já tenho uma Airfryer. E a minha tá boa ainda. Eu vou doar pra uma seguidora lá do Insta. Que me pediu a Airfryer pra mãe dela. Então vai pra ela, tá? Essa aqui já tem dona. E aí sempre que eu tô ganhando coisas repetidas. Eu sempre dou pra alguém, tá? Não fico com nada repetido aqui em casa. Eu acho que se eu tô ganhando e eu posso abençoar alguém, por que não fazer, né? Então a gente sempre doa pra alguém ou pra amigos ou pra seguidor. E dessa vez vai pra uma seguidora do Instagram. Que tá sempre lá comigo. E que é uma querida. Então vai pra ela. Não dá pra mandar pra todo mundo porque é uma só. Então como ela sempre tá falando comigo. Mãe não tem. Aí vai pra essa seguidora que é um amor de pessoa. E quando tiver outras coisas, gente, vai pra outros seguidores também, tá? Essa aqui já tem dona. Esse foi o vídeo de compras de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei minhas comprinhas. Comenta aqui o que vocês acharam. Eu escolhi bem, gente? Ou não? Me conta aí. Porque a loja é enorme. Tem muita coisa. Eu fiquei perdida. Eu não sabia o que comprar. Então eu preciso voltar lá com mais calma. Pra fazer outra comprinha, assim. Com a cabeça no lugar. Sem ficar deslumbrada. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!